O que é percepção e, sobretudo, o que é a percepção musical e como que ela está atrelada ao nosso desenvolvimento, na nossa performance e no nosso reflexo dentro, por exemplo, da leitura rítmica, da leitura de partitura. É muito difícil você ouvir alguém dizer o seguinte, ou fazer a seguinte pergunta, como trabalhar a percepção musical na leitura da partitura? Não é essa a pergunta. Normalmente, a pergunta que se faz é, como eu leio uma partitura mais rápido? Essa é a busca, essa é a procura dos músicos, é a procura dos estudantes quando você está lendo partitura, ou até mesmo, como resolver o meu problema de partitura, de leitura de partitura. Oi, minha filha. Calma, filhada. Ou, como eu consigo ler uma partitura de maneira mais fluida? Normalmente, você faz a pergunta a partir do seu problema, a partir da dor que você tem. Mas a gente não faz a pergunta a partir da solução, porque senão você nem faria a pergunta. A solução é, como é que faz para você ler partitura mais rápido? A resposta vai ser, você precisa aumentar o seu reflexo. E o que está por trás do reflexo? A sua capacidade de percepção. Ninguém faria, então, a pergunta, se você já soubesse que é essa resposta, do tipo, como trabalhar a percepção para aumentar, melhorar a minha leitura de partitura? Só faz essa pergunta quem já sabe que esta é a solução. E esta é a solução. Mas, para isso, a gente precisa entender o que é percepção. E depois entender o que é a percepção na música. O que é a percepção? A percepção é uma função cerebral que atribui significados às estímulos sensoriais a partir de históricos de vivências passadas, ou seja, memórias. Vou fazer uma experiência com vocês. Vejam só esta figura. O que vocês acham que está acontecendo aí? Que figura é essa? Que animal é esse? Eu vou tirar da frente, porque vocês já tiveram uma ideia, tiveram tempo para olhar para aquele animal, certo? Enquanto eu falava. Escrevam aí para mim que animal é esse aí. O que vocês acharam? O que é que vocês informaram sobre aquela imagem que passou ali? Então, vocês falaram pato, um pato estranho, uma árvore, um ornitorrinco, um coelho ou marreco, um pato, um coelho, um pássaro. Então, se vocês observarem, agora, com mais tempo, olha só, a gente tem de um lado, quando você estivesse olhando para esse lado de cá, você está olhando para lá, é um pato, certo? Mas se vocês observarem para o lado de cá e olharem, é um coelho. É um coelhinho e as suas grandes orelhas. De repente, quando você passa por essa mudança de paradigma, você não consegue voltar mais atrás, você não consegue mais não ver ambas as imagens. Então, essa é a percepção, esse é o princípio de percepção que a gente tem. No primeiro momento, você tem uma impressão de uma coisa a partir da sua percepção e, de repente, olhando com um pouco mais de cuidado, você tem uma outra percepção e, quando você tem essa expansão de consciência dessa percepção, você não consegue não ver o que você viu depois. Bom, então, agora eu vou mostrar uma segunda imagem que vai levar vocês a terem, provavelmente, diferentes percepções. Veja só. Essa é a imagem. Escrevam aí para mim o que é que vocês estão vendo. Então, vocês responderam. Qual é a nossa percepção disso aqui? É um vaso ou são uma silhueta de duas pessoas que estão se olhando? Qual é a resposta certa? Não tem resposta certa aqui, porque, de fato, ambas as duas percepções estão corretas. É a famosa gestalt que a gente fala. Então, ambas as circunstâncias estão corretas. Então, a gente está passando aqui por um processo em que a gente percebe que a percepção está atrelada à nossa experiência, daquilo que a gente vê, a nossa, desculpe, a nossa interpretação daquilo que a gente vê, que é atrelada à nossa experiência, tudo aquilo que a gente já viveu. Então, a minha interpretação das coisas passa por aí. Esse é o princípio do que a gente entende como percepção. E aí eu respondo a primeira pergunta da aula de hoje. O que é percepção? Mas agora a gente precisa entender mais sobre a percepção e a leitura musical. E a percepção musical? Como é que ela está definida? Eu vou abrir aqui um caderno de notas e vou escrever algumas coisas no que diz respeito à percepção musical para a gente ter isso na cabeça, para poder entender e chegar a uma possível conclusão do que seria, então, a percepção e a leitura musical. Então, existem algumas diferentes formas de percepção musical. A gente usa os sentidos da visão ou visual, a gente usa a auditiva e usa a temporal. A percepção temporal está atrelada a qual órgão, especificamente? Não tem um órgão específico para isso. Mas, claro, existe uma combinação específica de alguns órgãos para que a gente consiga ter a percepção temporal. E, ainda assim, ela não é muito trabalhada, justamente porque a gente tem que combinar diferentes órgãos. Percebe? Isso tudo, claro, vai resultar no cérebro, a combinação da percepção disso. E é interessante porque alguns animais têm essa percepção temporal muito, muito acurada, muito definida. Por exemplo, vocês já perceberam que quando você vê um cardume de peixes, de repente, todos viram no mesmo momento? Quando a gente pega os trabalhos, por exemplo, do José Eduardo Gramani, ele era um cara que visava e buscava o desenvolvimento dessa nossa percepção temporal do pulso, da duração do tempo, claro, voltado para a música. Observem esse texto. Leem esse texto aí para vocês. Vocês vão ter aí um minutinho para ler o texto. Lê em voz alta. Façam isso. Ok. Provavelmente, você deve ter tido um bom momento ou um momento de descontração agora tentando ler esse texto que está escrito em javanês. E o que está escrito aí em javanês? Está escrito a seguinte coisa. Se o texto estiver em outra língua que lhe seja desconhecida, mas se as letras usadas forem as mesmas da sua língua materna, qual será o nível de entendimento do texto? É exatamente o que está escrito aí. Ou seja, esse texto está em uma língua desconhecida, mas as letras são letras conhecidas da nossa língua materna. E que você lê e você consegue chegar a uma sonoridade, muito estranha, se é que você consegue, e certamente você gaguejou muito para ler isso aí. Mas você não consegue ter nenhuma percepção do que é que está acontecendo aí. Ainda que você esteja lendo, gaguejando, você não sabe o significado do que está dizendo, do que está sendo dito aí. Então, observe uma coisa. O que acontece? Da mesma maneira que a gente não consegue ler aquele texto que estava escrito em javanês com fluência, ainda que as letras sejam iguais às letras da nossa língua materna, a gente não consegue ler com fluência porque a combinação dessas letras não são usuais para a nossa maneira de ver, para a nossa leitura. Por não ser usual, a gente tem dificuldade de leitura fluente, porque a gente é obrigado a ficar sub-vocalizando, B, A, B, L, A, L, A, Lá, B, Lá, esse tipo de coisa. Tem letras cuja combinação é estranha para a gente, então a gente não sabe nem exatamente qual é a sonoridade. E ainda depois de muito tempo em que eu passo lendo e sub-vocalizando, em que eu consigo ler isso aí sem gaguejar, eu faço uma leitura onde eu não consigo entender o que é que está escrito ali. E qual a relação disso com a leitura musical? A primeira coisa é que na leitura musical a gente passa pelo processo, sim, de sub-vocalização, ou seja, a gente passa pelo processo de conhecer as figuras rítmicas a ponto de você olhar para as figuras e já saber a sonoridade delas e aí que você chega no envelopamento das figuras. ou seja, quando elas já estão muito naturais para a gente. E aí quando elas estão naturais, estão envelopadas, você passa para um segundo processo, que é começar a ler essa partitura com essas figuras envelopadas de uma maneira mais fluida. E aí, quando você tem a capacidade de ler de maneira mais fluida, você consegue aumentar o seu reflexo, ou seja, você começa a trazer significado para aquelas figuras rítmicas, ela passa a ter uma significação musical. Ela deixa de ser uma decodificação de signos para ser um resultado sonoro musical. A sua percepção musical agora, ela é exigida, para que você possa olhar para essa escrita musical e conseguir ouvir essa escrita como música, como um evento musical, um evento sonoro musical. E quando você tem esse evento musical sonoro acontecendo, você consegue ter essas figuras rítmicas envelopadas, você tende a aumentar o seu reflexo, porque você começa a atrelar o conhecimento das figuras rítmicas já envelopadas com a sua capacidade de percepção musical e isso vai fazer com que a sua leitura fique cada vez mais fácil, mais musical e, obviamente, você chega no resultado de que a leitura tende a ficar mais rápida, porque você não vai se apegar em detalhes, você não estará mais sub-vocalizando. Então, quando eu falo lá no curso, curso de leitura e percepção rítmica, muita gente me pergunta, mas isso aqui é para ler partitura? É claro que é para ler partitura, porque o grande gargalo no estudo da leitura está no evento rítmico. O grande gargalo e dificuldade de quem tem para ler partitura está em ler o ritmo, não está tanto nas alturas, no desenvolvimento das alturas, do contorno melódico. Isso se resolve, não é que você pegue de primeira, mas isso se resolve. Eu nunca vi ninguém me dizer que tem dificuldades com sustenido, tem dificuldade com bemol. Se a pessoa tem dificuldade com bemol, é como se ela dissesse assim, eu tenho dificuldade com a letra A, eu tenho dificuldade quando eu vejo a letra A, é o gaguejo, não é possível. Se ela tem dificuldade em olhar a letra A e reconhecer num texto, numa palavra, é porque ela não estudou o suficiente, não memorizou o suficiente essa letra A. Agora, o ritmo é o gargalo na dificuldade da leitura. Por quê? Porque envolve a percepção do pulso. Percepção do pulso. Por que, então, que algumas pessoas têm dificuldade na leitura que seja só rítmica? Porque a abordagem que a gente estuda do evento rítmico é uma abordagem limitada à abordagem que foi criada na Europa. Não tem nada de errado com a abordagem europeia, que é a rítmica divisiva, mas ela não pode, não deveria ser a única abordagem, porque ela não nos capacita para o desenvolvimento do quê? Da percepção. E se ela capacita, é muito por conta do estudante que percebe esse desenvolvimento da percepção, que se desenvolve a percepção rítmica. Mas no estudo tradicional, não nos capacita a desenvolver a percepção do pulso, nos capacita a subdividir o pulso por figuras rítmicas. Basicamente é isso. Então, se você sente que o seu processo de aprendizado da música passa por isso, por essa dificuldade e tudo mais, entenda que a abordagem da rítmica divisiva europeia, que provavelmente você sempre estudou na sua vida, sempre estudou, não juntou a percepção musical, que certeza que você tem, com a capacidade de juntar da decodificação desses códigos uma coisa na outra. E aí tem o famoso, eu criei o famoso método CAD, que não é uma invenção minha do zero. Eu simplesmente combinei três abordagens que eu aprendi durante a minha vida, que é a rítmica divisiva, essa que vocês conhecem, que eu aprendi também no início, que é a europeia, que é a Pozzoli, dividir o pulso, figuras rítmicas, com a abordagem do Conacol, que é da Índia, com a abordagem da rítmica aditiva, que é da África. Por isso que eu chamo de CAD. CAD, Conacol, AD, aditiva, D, divisiva. E isso faz o quê? Que você tenha um conhecimento muito grande da questão do pulso, da percepção do pulso, que isso te leva à percepção do pulso, que te leva naturalmente à leitura rítmica, que resolve certeza como consequência a leitura de partitura. Você ganha a percepção do pulso. E tendo a percepção do pulso, você tem a famosa percepção, que é a aula de hoje que eu estou falando, que é a razão da gente resolver ou não resolver muita coisa na música. Está claro? E aí